Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A peça de hoje é em parceria com a Brasão Plásticos. Eu trouxe pra vocês uma sugestão bem legal agora que vem chegando o verão, que é esse porta-shampoos ou porta-biquíni, porta-maiôs, pra você conseguir levar e trazer, né? Às vezes a peça molha, a gente não tem onde colocar, então é uma sugestão bem legal. Mas antes disso, eu já te peço pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like se você chegou até aqui procurando por costura criativa e compartilha esse vídeo com seus amigos e vem comigo e vamos costurar! A peça de hoje nós vamos fazer no silicone, eu cortei aqui um quadrado de 35 por 35, eu tenho essa alça chique colorida, na verdade essa daqui é de 4 cm. Aqui eu tenho uma medida de 25 cm, mas eu quero usar ela dobrada, então eu vou dobrar ela aqui ao meio e vou passar uma costura aqui de cada lado. Peguei 40 cm de zíper, dois cursores e uma tirinha de plástico também no mesmo material de 4 cm de largura. Então, aqui eu vou começar a minha costura pela alça, eu vou unir aqui as duas pontas e vou passar uma costura aqui de cada lado. Aqui eu vou cortar as pontinhas. Com esse excesso que ficou. E aqui eu já posso vir e a gente queima aqui pra não desfiar. E essa parte aqui eu já posso reservar, então. Então, aqui com a parte principal do meu plástico voltado pra cima e o dente do zíper voltado pra baixo. Eu vou alinhar aqui e vou passar uma costura reta. Perfeito. Aqui eu já posso trocar o meu calcador. Vou voltar com o calcador aqui de teflon. Aqui eu vou trazer esse zíper aqui pra trás. E essa parte aqui eu preciso vincar ela. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu vincador. E vou vincar esse plástico aqui, ó. Feito isso, eu vou passar uma costura reta aqui. Então, essa parte aqui eu já prendi. Aí, agora a gente prende aqui pro outro lado. E aí, agora a gente prende aqui. Então, aqui com os dois lados já presos, a gente vai virar aqui. Eu vou passar os dois cursores. Alinho aqui bem direitinho. Centralizo esse aqui até aqui. Puxo ele até quase o final. E aqui do outro lado a gente já pode passar o segundo cursor. E aí, agora a gente vai virar aqui. Dessa maneira. Agora a gente dobra aqui assim ao meio. Acho o meio aqui da nossa peça. Do lado. E também do outro. E aí, agora a gente vai virar aqui. Aqui com o meu zíper já centralizado, a gente vai achar o meio. Dobra aqui direitinho. Aqui eu venho e faço um pique. Do outro lado aqui também. Igual aqui direitinho, venho aqui. Faço um pique. Vou decidir um dos lados pra prender a alça. Eu vou começar a prender aqui, olha. Aonde termina o meu zíper. Então, um lado eu vou prender aqui. E o outro lado eu vou prender aqui. Então, sem costurar a parte de baixo. Aqui a gente pode até dobrar aqui. Em cima da alça aqui a gente vai fazer um retrocesso. Então, aqui a minha alça tá presa. Eu vou fazer um retrocesso no zíper aqui dos dois lados e vou desvirar essa peça. Bem aqui, olha. Corto o excesso do zíper. Aqui também. Então, eu vou abrir aqui. Vou desvirar essa peça com cuidado. Puxo aqui de novo. Agora, eu vou igualar aqui, olha. Aonde tem a marcação do meu pique, eu vou deixar ele bem centralizado aqui com o meu zíper. Dessa maneira aqui, olha. Assim. Aí, a gente prende aqui. E prende aqui. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou igualar aqui, olha. Bem aonde tá o meu zíper. Ó. O dentinho do zíper aqui. Então, aqui eu venho e prendo. E agora, a gente vai passar um pé de máquina desse lado e desse lado. Feita essa parte, eu vou pegar a minha régua e vou fazer aqui uma marcação aqui, olha. De três centímetros. Três centímetros. E aqui também eu faço três. E aqui também três centímetros. Onde eu fiz essa marcação, eu vou fazer uma dobra aqui, olha. Pra cima, tá? Pra cima aqui do lado do zíper. E aqui eu vou prender. Aqui, olha. Onde tá a minha dobra. Eu venho aqui. E prendo aqui também. E aqui também. Então, vai ficar dessa maneira assim, olha. A dobra a gente faz pro lado do zíper. E aqui eu vou passar um pezinho de máquina. Aqui. E aqui. Aqui, pra finalizar, eu peguei duas tirinhas de três por doze. Então, depois a gente corta o excesso. Vou só encaixar aqui dessa maneira. E a gente passa uma costura aqui, uma costura aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Aqui, eu vou cortar esse excesso. Daqui, daqui. Vou repetir essa costura aqui desse lado e a gente já desvira a peça. Então, aqui eu já costurei dos dois lados. E agora, a gente vai desvirar a peça. Abro o zíper. E aqui. Então, esse é o acabamento de baixo. Então, a lateral dela vai ficar assim, tá vendo? E é uma peça bem legal pra tá levando biquíni, chinelo. Ainda tem uma alcinha aqui, olha. Shampoo. Essa é a nossa sugestão de hoje. Esse porta biquínis ou porta shampoos em plástico silicone lá da brasão, tá? É uma peça super útil. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.